O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de uma multiplicação de desinfetante, bactericida, germicida, capim, limão e folhas verdes. Simples, fácil e rápido de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Pra nossa receita, gente, eu já deixei aqui na minha bacia 5 litros de água em temperatura ambiente, água da torneira. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, todo mundo sabe que ele é ótimo agente de limpeza, é clareador, desengordurante, bactericida, germicida e fungicida. E ele vai ajudar aí a potencializar o nosso desinfetante. Aí você mistura bem até que dissolva tudo por completo. E já vai deixando aí aquele joinha pra você não esquecer, porque isso é muito importante pro crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, você não paga nada, você já aproveita e se inscreve, porque todos os dias temos dicas aqui de economia. Aí já dissolveu tudo aqui, ó. Agora nós vamos acrescentar 100ml de detergente. O detergente é ótimo aí pra limpeza, né, e vai ajudar a potencializar o nosso desinfetante. Aí você vai usar aí o da sua preferência, tá? Eu tenho aqui esse transparente aqui, vou usar ele. Esse medidor meu aqui é de 100ml. Aí você vai colocar e vai misturar bem. Aproveitar tudo aqui, né, gente, pra não desperdiçar nada. Agora, gente, eu tenho esse multiuso aqui, que ele é ótimo pra limpeza, eu gosto demais, ele é de limão siciliano, acho que é isso mesmo. Nós vamos usar 100ml, mas você pode usar o multiuso que você tiver na sua casa, pode ser o vejo, o que você tiver. Ele vai ajudar a potencializar o nosso desinfetante. Aí você vai colocar aí e vai misturar bem, tá? Eu gosto dele que ele é bem concentrado, ele é bem forte. Já lavo aqui pra não desperdiçar nada. E vamos misturar bem. É uma receita simples, fácil de fazer. E eu amo fazer essas multiplicações porque ela não perde a qualidade, tá, gente? Pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje eu vou multiplicar, eu não conheço esse desinfetante. Eu conheço o multiuso, nós já temos aqui no canal o sabão com soda e o sem soda. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse desinfetante, gente, pra cada um litro de água, você usa duas tampinhas. Pra limpar, você tanto pode limpar o piso, como pode limpar a superfície, está bancada. Então, nós vamos fazer um ótimo negócio aqui, né? Nós já vamos multiplicar e potencializar. E vai render bastante aí, que dá pra você usar pra mais de meses, né? Aí, você vai misturar bem, lembrando que não precisa você usar esse aí não, porque de repente você não vai encontrar. Eu até comprei ele na promoção, tava um preço super em conta. Mas você pode usar dois litros de desinfetante da sua preferência, tá? Qualquer um que você quiser multiplicar. Agora, gente, nós vamos acrescentar também 100ml de álcool. Eu vou usar o 70, tá? Você pode usar aí o da sua preferência. Que o álcool é bactericida, é germicida, ajuda a conservar. Ajuda aí na limpeza também, né? Aí, você coloca, mistura bem. É bem simples, é bem fácil de fazer. E aí, você vai fazer. Gente, é muito perfumado. O multiuso, eu amei, gente. É perfeito. E o desinfetante também parece ser muito bom, porque o cheirinho é agradável. Agora, gente, eu já misturei bem. E eu vou acrescentar aqui, isso aqui é ter opcional. Eu gosto de, em todas as multiplicações de desinfetante, acrescentar um pouquinho de amaciante. Pode ser o concentrado, pode ser o comum. Vou colocar duas colheres, tá? Por quê, gente? Ele, além de ajudar a perfumar, ele ajuda a dar um brilho incrível no piso. Parece que ele cria... Epa, tô falando embolado aqui. Ele cria uma película. Então, você vai usar na sua bancada, vai dar um brilho incrível aí. Depois, vocês me contam o que vocês acharam, tá? Eu gosto muito de colocar o amaciante aí nas minhas multiplicações de desinfetante. E já está pronto, mas eu, a pessoa que gosta de cor, eu vou colocar um pouquinho de corante pra acentuar aqui a cor, né, gente? Pra ficar bem bonito. É opcional, tá? É um corante que é próprio aí pra produtos, né, de limpeza. E vou misturar bem e vou mostrar pra vocês como que ficou. É simples, fácil e bem rápido de fazer. Olha só que lindo. Aí, você mistura bem. E vou pegar uma vasilha pra mostrar pra vocês, tá? Gente, tá super perfumado. A pena que vocês não podem sentir. E olha só que lindo, essa cor ficou maravilhosa. Eu adoro essa cor. Olha que lindo que ficou. Então, são sete litros aí de pura economia. E agora, eu vou colocar nas minhas garrafas. Aqui, gente, já coloquei nas minhas garrafas. E com rendimento aí de sete litros e trezentos. E você também pode colocar, tá, gente? No borrifador pra você limpar aí a pia do seu banheiro, passar na cerâmica, tá? Usa aí da forma que você achar necessário. E pode também furar aqui, ó. Eu dou um furinho na garrafa aqui e já jogo diretamente no piso. E você pode passar com pano ou com mope, tá? Gente, essa é a nossa dica de economia de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, comente, compartilhe. E me segue aí pra mais dicas de economia, tá? Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.